Acorda, hoje precisou de uma razão Agora, o destino está nas minhas mãos Eu senti que este era o fim Eu cheguei ao limite de mim Palavras fora do tempo, estou em contramão Fujo e corro, canto o grito para te afastar Vou sempre a tempo de escolher e de recomeçar Agora Agora A mente mente e o que sente tenta perceber Que a vida passa e o nosso tempo passa a correr Acorda Acorda Reparo, faço de mim o meu próprio herói Herói Reparo Sou casa em mim e sei o que me mói Eu caí, pensei que era o fim Levantei, ergui-me e olhei para mim Escrevo, reescrevo, sigo sem medo de errar Fujo e corro, canto o grito para te afastar Vou sempre a tempo de escolher e de recomeçar Agora 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 A mente mente e o que sente tenta perceber A mente mente e o que sente tenta perceber Que a vida passa e o nosso tempo passa a correr Acorda 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 Eu só queria parar de correr Respirar outra vez Trazer-me de volta E com o tempo eu sei que vou chegar Agora Fujo e corro, canto o grito para te afastar Vou sempre a tempo de escolher e de recomeçar Agora Agora Fujo e corro, canto o grito para te afastar Vou sempre a tempo de escolher e de recomeçar Agora 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 A mente mente e o que sente tenta perceber Que a vida passa e o nosso tempo passa a correr Acorda 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 Acorda